Música Estou aqui A minha sempre pode sozinha Veio as águas Que deram a ponte e a glória Ao som as águas Que deram a ponte No novo a vida Música 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 Meu amém 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 Que deram a ponte e a glória 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 Que demoral Que deram a ponte e a glória Que deram a ponte e a glória Que deram a ponte e a melória Amém. Amém.